Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos desta vez no Wing 11 10 e vamos editar mais o logo, mais uma quinta-feira, mais o logo que você pode editar no seu PES no Wing 11. Lembrando que esses logos você pode criar, se não me engano, do Wing 11 8 ao 9 para frente, você pode criar no PES 2007, 8, 9, 10 até o 14, aí você pode fazer as logos até o PES 2014. Então vamos criar uma logo nova, eu já tenho aqui os modelos que eu já fiz, mas eu vou fazendo do zero. Então vamos ao logo da Puma hoje, vamos criar aqui o logo da Puma e vamos criar juntos. Então coloca 8x e coloca a linha tracejada no máximo para a gente ter como referência. Eu vou fazendo aqui, eu vou fazendo real com vocês. Então vamos lá, a gente sempre começa pela linha aqui para a gente ter o ponto de referência. Então vamos lá, são 6, 3, 4, 5, 6 aqui. Aqui embaixo são 4, 1, 2, 3, 4. Aqui são 3, aqui são 2, depois mais 3, depois 2. Aí aqui são 2 meio que, a 4 aqui, 2, 2. 1, 2, mais 1, 1, 2 e 1, 1. É esse aqui, eu vou até tirar minha câmera. Minha câmera aí para ficar inteira, vocês podem ver aí. Tá, vamos na parte de cima agora. Aqui a gente pintou, aqui são 3, aqui mais 1 desse lado. E aqui a gente vai fazer o rabo, né, do Puma. Então, 1 aqui, 1 aqui. 2, né, são 2. Aí. Mais 2, mais 2. Aqui se pinta com 3, aqui 1 já foi, 1, 2. Então são 3 aqui. Aqui 2. E depois os 2 a gente tem um quadradinho aqui. Tá, esse foi o rabo da Puma. Aí agora vamos para esse lado, o lado esquerdo. Aqui. 1, 2, 3, 4. Na lateral. É 1 aqui mesmo, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Aqui são 2 a mais. 2 a mais que aqui. Nessa mesma linha, a gente pula 3. 1, 2, 3. E aqui a gente pinta 2. Aqui a gente pode pintar daqui até o final. Tá? Depois aqui, né, 1 para trás. A gente pinta até sobrar 2. Então, até sobrar 2 aqui. Aqui. Vai deixar a boca do Puma aberto. A gente pinta 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrando 3. Isso mesmo, sobrando 3. Até pensei que eu estava fazendo errado. Aí aqui, sobrando 4. Então, daqui, a gente vai pintar até aquele que está sobrando, que é até aqui. Aí aqui, com o intervalo de 2, a gente pinta aqui. E aqui, 3 em cima. E é isso. Esse é o logo da Puma. Vou colocar aqui, vou tirar minha câmera. Esse é o logo da Puma, aí que a gente pode fazer no Wing 11 10. E um exemplo aqui de uniforme, né, que a gente pode usar aqui no meu caso, que eu estou com o Wing 11 10, mas lembrando que você pode usar todos os pés aí, acho que o do Wing 11 9 ou o Wing 11 8, não me lembro, para frente. O uniforme aqui que eu fiz, o logo da Puma é o da Áustria, aqui. Esse aqui é assim que fica o logo da Puma no uniforme. Então, você pode editar o uniforme aqui. No meu caso, como eu estou com o Wing 11 10, eu fiz de 2005 a 2006, mas você pode fazer aí com outro uniforme aqui da Puma. Vamos pegar outro aqui, o uniforme da Puma, que eu sei, a República Tcheca, também. É parecida, por causa do template, e está aí o uniforme da Puma. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe o like e se inscreva no canal toda quinta-feira. Uma logo para você editar no PES ou no Wing 11 aí do Playstation 2. Então, deixe o like e se inscreva no canal. Até mais! E aí Obrigado.